E vamos para a última semana de Sancti Awakening, depois dessa jornada de 3 semanas sem atualização. Independente se isso vai ocorrer mais vezes ou não, essa última semana foi a que teve menos spoilers quando a gente teve essa atualização de 3 semanas. Então bora conferir o que a gente vai ter de eventos para os próximos dias aqui em Sancti Awakening. Então sejam todos bem-vindos a mais do canal do NEM. Então bora lá. Para começar, até a próxima terça-feira, ou seja, antes da próxima atualização, nós vamos ter possivelmente dois novos eventos, que seria aí o PVP Mili, a sua segunda parte, nesse fim de semana. E também devemos ter o Rank da Temporada. Aquele evento que quanto mais alto está o seu elo no Duelos Galácticos, mais recompensas você vai ter. Então ele deve chegar até a próxima terça-feira. Esse evento, já que normalmente ele chega aí nos 3 últimos dias de cada semana, pode até chegar aí para a semana que vem. Mas se não chegar aí até terça-feira, vai chegar aí semana que vem também, beleza? Então já falando o que vai chegar a partir da próxima quarta-feira. Lembrando que segunda-feira também temos aí a aquisição de bilhete do PVP Mili para a gente pegar também, tá? A partir da próxima quarta-feira, agora, além do Rank da Temporada, que caso não chegue, poderá chegar. Chegará também o Segredo de Pami. Segredo de Pami que deve trazer aí o Sutiô para a gente poder pegar também aqui no game. Quem ainda não fechou, tipo eu, que não teve a sorte de quase nada de pegar aqui as peças do Sukiô, literalmente nada. Talvez ele apareça nessa rotação junto com o Cardia de Escorpião. Ou talvez ele não apareça nessa rotação e venha o Cardia e o Albafo, que somente na outra atualização que ele vai aparecer, beleza? Então o Segredo de Pami, normalmente, ele não vem com as unidades novas, por isso que eu ter sido lançado há pouco tempo, talvez ele possa não aparecer. E deixa eu conferir qual que é a rotação aqui. A gente tá no IP, não só pra gente saber em que momento a gente vai ter a exclamação de Atena ou não, né, no seu CR. Então esse aí é o primeiro evento. Junto com o Segredo de Pami, também deve vir o evento de restituição da utilização de chaves e de três aberturas do baú raro, beleza? Então seria dois eventos aí que a gente tem. O próximo é o Gat de Flores. Não foi confirmado se teremos aí o Araia Shiki ou não, mas foi espoilado pra gente que a gente deva ter o Araia Shiki para adquirir aqui no nosso Gat de Flores, né? Depende muito da quantidade de diamantes que vocês vão ter. Você, obviamente, é um Gat de Flores que não valoriza tanto assim a evolução da conta, devido que, pô, flores você fortalece muito mais a sua conta. Mas pra quem ainda não tem o Araia Shiki, é talvez mais o Pechuin ou tem muito diamante igual eu, poderá ser uma boa opção. Então, ele vai vir entre 15 a 20 mil diamantes, aproximadamente, pode vir antes, pode vir depois, já que é RNG pra pegar os fragmentos dele também. Mas eu já peguei uns dois ou três personagens só nesse Gat de Flores, por exemplo. Então, agrega aí na conta pra você pegar aí pelo menos o seu primeiro Araia Shiki, tá? E aí você economiza suas gemas avançadas que você gastaria no banner dele pra utilizar em algum outro banner ou alguma outra troca. Aí você vai upando ele, aos poucos, no mercado da Arena de Honra, comprando os seus upskill uma vez por mês, né? Ele vem na rotação, se eu não me engano, do Poseidon ou Athena, não me recordo agora, mas vai vir aí a cada cinco semanas, tá certo? Ou poderá vir um Gat de Flores normal. O Gato da Fortuna também vai vir, não é na próxima segunda-feira, tá? É aqui, já estou falando a partir da próxima quarta-feira. Então, depois da próxima quarta-feira, que vai ser dia 1º, no dia 6, vai vir aí o Gato da Fortuna pra gente dar aquela aprimorada nas nossas gemas avançadas também. Vai vir como evento P2M a compra privilegiada, que como destaque, o item que a gente pega aí no Skin Flip, né? Do que a gente tem. Então, seria isso aí de P2M, além dos eventos tradicionais, da recarga contínua, aprovação da caçada e por aí vai, que a gente tem aí toda semana e o reset da Loja Estrela também. E agora é especulação minha, mas acredito que possa aparecer como evento surpresa o Expecção do Santuário. Afinal de contas, já tem um bom tempo que ele não aparece, então ele pode ou não aparecer pra gente pra agregar ainda mais nas recompensas semanais, já que o Expecção do Santuário é um dos melhores eventos mensais que nós temos aí pra adquirir mais fragmentos de livros azuis, principalmente, né? Eu consigo aqui uns 10, 15 fragmentos de livros azuis nesse evento, quando eu lembro de jogar ele, né? Porque tem esse desafio, lembrar de jogar o Expecção do Santuário, já que ele fica com uma aba exclusiva aqui pra gente. Então, seria isso referente aos spoilers, que a gente vai ter referente a eventos, referente a banner. Nós teremos aí o banner da deusa Eris, o seu primeiro retorno, uma personagem que dispensa comentários, veio aí mostrar que realmente ela tá muito OP e, né, quem não pegou ela, tá faltando poucos fragmentos, poderá pegar ela ou ainda continuar pedindo no auxílio da Legião. Vamos verificar aqui qual o rank que ela tá atualmente, né? Deixa eu matar essa curiosidade aqui junto com vocês na taxa de uso. Então, vamos lá, o Aphrodite aqui não tá nos top rank, é o El Cid, nono lugar. A Eris tá simplesmente em 14º personagem mais utilizada do game. Então, muitos jogadores estavam menosprezando aí a deusa Eris e olha onde ela está aqui. E vamos ver, né, se a exclamação de Sapuro vai vir com um hype tão alto assim por ser um SSX. Lembrando que a exclamação de Sapuro ainda poderá sofrer algum ajuste, né? Normalmente é anunciado na segunda-feira, vamos conferir caso tenha ajuste, eu vou trazer vídeo aqui pra vocês também. E caso não tenha, eles poderão ainda sofrer ajuste depois do lançamento no banner. Se eles tiveram com desempenho muito ruim, talvez possa sofrer aí algum ajuste também. Tá certo? Então é isso. E pra fechar, nós temos aí também, talvez, a adesão nos duelos sagrados do nosso amigo grande mestre Sage, né? Que caso ele apareça nos duelos sagrados, é quase certo que ele vai aparecer no banner depois da deusa Eris. Então, se a deusa Eris é dia 2, ele aparecerá aí no dia 9. Caso ele não apareça nos duelos sagrados, talvez tenha a chance dele ser adiado por mais uma semana e aparecendo pra gente no dia 16 de maio, né? O 16, deixa eu ver, dia 15 de maio aqui pra gente como banner. É quase certo que é o 8 ou é 15. A nossa temperatura, né, nosso termômetro, melhor dizendo, vai ser aí ele aparecer nos duelos sagrados, tá certo? Então, se você viu que ele apareceu, você já pode preparar aí também que ele vai ser o dia de sumo na ação. E nada de anúncio, né, referente ao novo mangá. Até hoje não apareceu aí o mangá do Albáfrica pra gente. E também o novo Lenda do Asmita que estamos aguardando também. Outro detalhe que chegando aí também o nosso Sage no banner, possivelmente ele vai ser o próximo personagem a ser acrescentado no corte de reencarnação. E assim a gente ficar com um mês com, pelo menos, não tendo tantas adições aqui no corte de reencarnação. Devido que com o Sage entrando, a gente não teria personagens antigos sendo incluídos aqui, beleza? Fazendo com que, ah, pra quem é muito competitivo, vai e não tenha aqui a oportunidade de upar esses personagens. Esses jogadores que tem muitas cópias de personagens mais antigos, não vai conseguir upar, pelo menos, quase ninguém. Porque o Sage, acho meio difícil até os jogadores, pra pedir, peito ruim, deixarem o Sage maximizado. Afinal de contas, gastar Libra Azul nele é fácil. Agora, você pegar 12 cópias do Sage no banner, eu não imagino quantas gemas que isso deve gastar. Chuta aí, comenta aí o tanto que você acha que deve ser uma sorte aí de pegar 12 personagens no banner, né? Além do próprio personagem, totalizando 13 cópias inteiras, que a gente pode pegar uma ou outra ali de fragmentos também. Então, acredito que nem a galera top de Amiel vai deixar o Sage ali full estrelado. Mas, vamos ver se aparece algum corajoso aí em algum momento. Sempre tem um ou outro com dinheiro infinito aí no game. Mas é isso, galera. Esse aí foram os spoilers de hoje. Espero que vocês tenham curtindo o vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho